E, Fai, mesmo na tua infância, além de estudar, o que mais te marcou com teus pais? Teus pais ainda são vivos? Não, meus pais já faleceram e o que mais me marcou foi, na idade adulta, saber que meu pai tinha sido músico e eu nunca tinha conhecimento disso. Jura? Como você descobriu? Eu tive conhecimento, quando eu fui pra Portugal, conheci a família do meu pai. Eu já tinha os três, sabe, crescidos. E eu dei uma dura nele. Eu falei, pá, você participava de uma orquestra, você nunca me contou. E meu avô era maestro, ele nunca me contou. Gente, você nasceu com o dom da música. Muito interessante. E ele falou assim, ah, acho que isso não tinha tanta importância. Eu falei, como não? Nossa, mas assim, tudo a ver. Tudo a ver, teu pai, você e você tem irmãos também. Mas ele nunca tocou, nunca fez nada. Imagina. Impressionante isso. Nunca, nunca soube. Foi uma descoberta. Ele adorava ver os ensaios dos meus filhos, quando eles tocavam alguma coisa. É. E ele adorava isso, mas nunca contou que ele tinha vivido isso. E então é uma lembrança boa com ele? É, é uma lembrança surpreendente, né? É. E uma lembrança boa com ele que você tem? Ah, eu acho que tem muitos momentos bons. Inclusive, em um dos meus livros, eu tenho um conto que eu falo de pai que tem muito a ver com ele. De ele pegar meus novelos de lã, ficar enovelando pra mim, que às vezes ficava tudo cheio de nó. Ele tinha a maior paciência, sabe? E nas tardes de Natal, ele descascava as castanhas portuguesas pra mim, que é um saco descascar aqui. É um saco. E ele tinha a maior paciência, ficava descascando castanhas e castanhas. Eu adoro lembrar disso, desses momentos. E que, como será que ele seria um bisavô? Como seria? Nossa, ele ia ficar muito orgulhoso. É. Muito orgulhoso. Ele era cisudão, sabe? Mas a gente via nos olhos o orgulho que ele tinha da família. Que fofo. E sua mãe? Uma lembrança com ela. Minha mãe já era festeira, ele era cisudo. Nossa, nada a ver com você, né? Você nada a ver com ela. E ela tinha um sorriso fácil, risada fácil, era encantadora mesmo. Gente, a fagosta de festa, viu? A gente sempre se encontra nas festas. Essa gosta de festa, gente. Impressionante. Então você puxou muito a ela também, esse lado. É, eu acho que esse lado do sorriso farto, sabe? De tudo achar engraçado. Esquecer, acho engraçado. Lembrou? Acho engraçado. Eu acho que isso tem muito da minha mãe. É, bonitinha. Ela também seria uma ótima bisavó, né? É. Ela era uma avó também maravilhosa. Muito carinhosa com os três, né? Ai, que linda, que fofa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.